De nave, queimando asfalto, tambor de pós, cai nele com som alto De nave, o bonde voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tambor de pós, cai nele com som alto De nave, o bonde voa, velozes e furiosos, vida louca Nós tamo na condição, respeito o bonde então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero que é bom Andar de carro importado, com as melhores do lado No Twitter e no Instagram, ser um dos mais comentados Com a pacoteira no povo, vagabundo fica doido Com o meu cordão, com a minha pulseira e meu rolé de ouro Com a pacoteira no povo, vagabundo fica doido Com o meu cordão, com a minha pulseira e meu rolé de ouro De nave, queimando asfalto, tambor de pós, cai nele com som alto De nave, o bonde voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tambor de pós, cai nele com som alto De nave, o bonde voa, velozes e furiosos, vida louca Nós tamo na condição, respeito o bonde então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero que é bom Andar de carro importado, com as melhores do lado No Twitter e no Instagram, ser um dos mais comentados Com a pacoteira no povo, vagabundo fica doido Com o meu cordão, com a minha pulseira e meu rolé de ouro Com a pacoteira no povo, vagabundo fica doido Com o meu cordão, com a minha pulseira e meu rolé de ouro De nave, queimando asfalto, tambor de pós, cai nele com som alto De nave, o bonde voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tambor de pós, cai nele com som alto De nave, o bonde voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tom produção no YouTube, é um esculaço Com o meu cordão, com a pacoteira no YouTube, é um esculaço E aí E aí E aí E aí